Você que está em casa A carrinha da caixa chegando Vem provar nosso vinho Do touro pra sua casa Feito com muito carinho Somos a quinta alta Prazer em conhecer Trouxemos o touro até você Aproveita e vem provar A carrinha chegou Quem provou, aprovou, comprou Olha a carrinha da caixa chegando Vem provar nosso vinho Do touro pra sua casa É quinta alta Feito com muito carinho Olha a carrinha da caixa chegando Vem provar nosso vinho Do touro pra sua casa É quinta alta Feito com muito carinho Do touro pra sua casa É quinta alta Feito com muito carinho Somos a quinta alta É... Vem provar nosso vinho